Fala galera, Júlio Vinaria, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summoners War aqui no canal. Bom galera, hoje eu vou falar sobre o Toa Hard 90, que é o Xiu, tá? Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, tá? E compartilha também com quem ainda não foi, ainda não conseguiu passar desse Toa Hard 90, tá bom? Bom, uma outra coisa aí, se vocês quiserem fazer um coach comigo, vocês podem falar comigo lá no Facebook ou no Instagram, tá? O Facebook é Barra Audio Livre e o Instagram é Audio Livre Games. O coach, né, fala comigo lá que a gente combina tudo direitinho, beleza? Então é isso aí. Mais uma coisa, gente, eu vou falar aqui com vocês, com esse time aqui, é um time farmável, beleza? Beleza? Não é necessário ter essas runas todas que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vocês podem ver que não tá tão forte assim esses mobs, tá? Eles estão com esses artefatos aqui. Não tá full skill, tá? Seria bom se ele tivesse full skill. Mas é bom vocês terem aí, pelo menos 20k, né, em cada mob aí, tá bom? Então, aqui eu tenho o Spectra com esses, essas skills aqui, esses skills não, com esses status aqui, tá? HP e tal, tá com bastante HP, crítico ao rate bom também. As duas últimas skills dele, seria interessante, né, tá full skill. Mesmo que ele não esteja aí no Second Awakening, tá? Tem aqui a Loren. A Loren tá com speed aí, bastante speed, HP. Tá? Um ataquezinho também pra melhorar aí um pouquinho, dar um ataque a mais. É uma defesazinha azuável, tá? A accuracy dela é importante que esteja uns 50%, mais ou menos. Temos a Fran aí com Violent também, bastante HP e ataque, tá bom? E o viramos aqui, com esses status aqui, como vocês podem ver. Violent, a accuracy, HP. A accuracy dele tá até bem mais do que o necessário, tá? Então, assim, os artefatos aí não estão ocupados, como vocês podem ver aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Não precisa ter todos esses status, beleza? Vocês podem deixar aí com uns 20k de HP no máximo. Acho que mais ou menos no mínimo, assim, né, uns 20k de HP, na verdade. E uns 170k de speed, tá? Pra você poder jogar mais vezes, antes aí do oponente e tudo mais. Beleza? Aqui eu vou jogar no manual, porque aqui é chato, tá? Por que que aqui é chato? Aqui é importante vocês matarem primeiro os dois da Shubiel, tá? Que é o Barieta Dark aqui. E depois partirem pra matar essas Sylphies de vento e fogo, tá bom? Porque quando você mata elas, elas, com a passiva delas, elas recuperam o HP de todo mundo. HP, tiram buff, tiram debuff, no caso, tá? Inclusive tiram stun e tal. Então elas são bem chatinhas. Tá? Então... Só que elas não batem nada, né? Então... Se você matar primeiro elas e os a Shubiel tiverem stunado, não tiverem stunado e tal, e forem jogar, eles vão deixar você no slip e isso pode ser um problema. Beleza? Então, mata primeiro os a Shubiel e depois mata elas. Aí você vai matando uma por uma mesmo, que é mais de boa. Aqui vamos matar ele. Eu tenho que curar essa Loren. Ah, vou stunar aqui pra me ajudar, né? Vou curar a Loren. É importante que o Barieta tá de desperta, justamente pra ele ajudar aí. É no... No stun, né? Ajudar a você não ficar apanhando direto aí. Então vamos lá. Aqui eu vou deixar no alto. Vou marcar aqui uma delas. Eu vou marcar essa dome que tá quase morrendo já, tá? Não adianta você ir matando todo mundo de uma vez só, porque, como se for ver aqui, quando ela morre, ela cura tudo. Tá? Então não adianta muito você ficar matando uma por um, as três de uma vez só. Não adianta. Bem, vamos lá. Aqui, no caso, eu tô usando o Veruns, né? Pra ele poder stunar todo mundo. Tá? Ele tá full skill, inclusive. Ele stuna geral. E se... Ele também tira debuff, né? Se você tiver com algum debuff, ele tira e ainda cura uma porcentagem desse debuff. Aqui eu vou botar no manual de novo pra não ficar usando skill. E ele bota a dot na primeira skill. E se o cara for imune a stun, você vai tirar 50% da barra dele. Tá? O que é bem importante aí, bem legal. Esse buff que eles deram, tá? 50% isso. 50%... Ah não, eu usei skill. Não era pra ter usado. Bem, aí temos a Lorem, que ela vai tirar a barra de ataque. Vai botar o Death Break. Tá? Esse Death Break, ele é importante aí, inclusive, pra você combar com o Spectra, tá? O meu Verumus não vai estar com a skill agora. Como eu falei, eu fiz aim lá, não era pra ter usado aquela skill. Aqui, se ele procurar, beleza. Não procura. Vamos usar aqui, então. Tentar stonar. Stonei uma só. Bem, vou tentar tirar a barra aqui. Alguém tá de Death Break. Tá ali. Tá. Deu glint-se, né? Tudo bem. Tira a barra aqui. Tenta stonar todo mundo. Beleza, stonou a maioria. Não, stonou só duas. Agora sim. Bem, como eu tava falando. A Lorem, ela vai tirar a barra de ataque. Ela vai dar o Death Break e dar um Slow também, tá? Ela vai ser praticamente a personagem, né? O mob que vai ficar... É... Tirando a barra de todo mundo ali, tá? Temos a Lorem, a Fran, que vai curar. Ela é seu healer aí. Vai te dar uma imunidade também. Te dá uma ajuda aí, né? E... Dá um buffzinho de ataque. E na primeira skill, ela quebra o ataque do oponente. E ainda... Tira a barra de ataque. Tá? O que é bem bom também. Temos o Spectra, tá? Que ele... Se pode estar no Secure Awakening ou não. Ele não... Sem estar no Secure Awakening, ele vai... Quebrar aí... Vou tirar aqui essa barra aqui. Ele vai quebrar... Vai tirar a Speed ainda do oponente. E ainda vai tirar a barra de ataque. E se ele estiver no Secure Awakening, ele vai quebrar o ataque do oponente também. Que é bem legal, tá? Caso ele esteja no Secure Awakening, beleza? A segunda skill dele é a mais importante. Uma das mais importantes, ao meu ver. Já que ele vai bater no... No oponente, né? De acordo com o HP dele. E aí... Ele... Tira um bom dano. Beleza? Então ele é bom aí por causa disso. Tá? E temos aí o Barretta, né? Que ele vai... Bater no oponente. É... Com a última skill, no caso. E ela vai dar Dote. Tá? Então é importante esse Dotezinho dele. Que ajuda aí a matar, né? Inclusive os Minions aí... Do adversário. Tá? Vamos usar aqui... Os Minions lá do Boy. E também de Desperna, ele pode estudar em área. Tá bom? É, eu posso trocar ele pela... Pela... Lápis? Pode. Não tem problema. Tá? Mas ela não vai dar Dote. Tá bom? Aí você vai ter que matar só com o Spectre, praticamente. E aí... Sei lá. Não sei se é um problema tão grande assim, não. Até porque ela tira a barra de ataque também, né? Ela acaba sendo boa também. Mas como ela não tem uma... Uma opada... Eu... Tô usando ele. Tá bom? Não tem nem opada. A que eu tenho aqui, ela tá... Tá sem runa mesmo. Não tem nada. Depois eu até tento... Ver se eu coloco uma runazinha nela pra ajudar. Pra ver se ajuda realmente. Tá bom? Aí você coloca a Leader Skill da Fran. São 10% de... De Speed. Tá bom? Aqui, beleza. Aqui já tá conseguindo, né? Já vai terminar, praticamente. Aqui só é chato porque elas têm um dano bem altinho, né? E aí com o Death Break lá da menininha... Pode acabar sendo um problema. Aqui, como eu sempre falo, né? Tenta aí nas Waves... Você chegar na próxima Wave com todas as suas Skills. Porque aí você não tem nenhum problema de... Caraca... De não ter Skill, né? Pra você usar. Tá bom? Inclusive os Stans aí da vida. Tá bom? Então... Se atente nisso aí. Beleza. Aqui, gente. É bem simples, tá? Bom... O Shilu, pra quem não sabe... Ele tira, né? Acho que ele tira a barra de ataque, né? Gente... É, ele tira a barra de ataque por cada... Efeito benéfico que ele tira. Então, amigo... É... Ele vai ser um Stripper, tá? Ele também na segunda Skill, ele bota um Block de... De... Buff, né? No caso. E a primeira Skill, ele pode... Fazer você dormir, tá? E ainda tem essa aqui, né? Que alguns bosses têm. Ele tira o cooldown, né? De todo mundo. As Acacias, elas vão curar o... Todo mundo, né? Vão bater em geral e vão curar. Ainda colocam lá... Um Buff, né? De... Um Shield. E um Buff aí de... Anticrítico, tá? E a Megan bota a barra de ataque. E ainda... É... Da Death. E ataque. Que é bem chato, tá? Então a gente vai tentar controlar todo mundo aqui. Como sempre, né? Tua Hard é praticamente controle, tá? Não... Você não tem muito como... Até tem. Mas é mais... É um pouquinho mais complicado. Você forçar, né? A entrada. Você forçar. Conseguir matar o oponente. Aqui eu vou dar o Death Break nele. E vou tentar stunar. Beleza? O melhor dos mundos aqui é stunar todo mundo, tá? Beleza? A geral foi stunado. Mas a barra de ataque dele está bem alta. Então adiantou muita coisa sim. Vou bater aqui no Shuu. Tentar tirar aqui essa barra de ataque dela. Ok. Aqui eu vou tentar tirar a barra. Tentar a barra não. Tentar stunar. Essa caça daqui não foi. Tento tirar a barra dela também de novo. Ok. Vou bater no Shuu. Aqui eu vou tirar a barra do Shuu, tá? Ele está quase jogando. Porque ele tem muito speed. Então ele vai... A barra de ataque dele vai aumentando bem rápido. Vou tirar a barra da Megan ali da esquerda. Vou bater no Shuu. Aqui eu vou tirar a barra de ataque da Megan da direita. A Megan, gente, é a mais chata, tá? Você pode até deixar a caça de jogar. Mas a Megan jogar é um pouquinho chata porque ela dá a barra de ataque. Então aqui eu vou tirar a barra de ataque... Deixa eu ver. Da... Da Cassis. Porque a Loren daqui a pouco joga. E o Spectre também, tá? Então eu posso tirar a barra de ataque de todo mundo ali. E vou bater no Shuu aqui pra tirar a barra dele. É... Não vou usar o debuff. O meu buff no caso, né? Não preciso dele ainda. Stunei geral. Bato no Shuu. Vou tentar stunar a Cassis. Não foi. Vou tirar a barra de ataque da Megan aqui da esquerda. Tiro a da direita também. Como propô, né? Beleza? Vou tirar dessa Cassis aqui que não tá stunada. Lhe bato no Shuu. Shuu. Tentar stunar a Cassis. Não foi. Caraca, essa Cassis não queria stunar não, velho. Bato nela. Vou bater no Shuu pra tirar a barra dele. Bater no Shuu de novo. Vou tirar a barra de todo mundo. Ok. Eu vou tentar stunar essa da Cassis aqui. Stunei. Certo. Tirar a barra da Megan. Tirar a barra da outra Megan. Aqui eu não vou stunar. Deixa eu ver. Calma aí. Não. Não vou usar essa skill aqui. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou usar essa skill pra tentar tirar a barra dele. Mas o Spectra vai jogar. E acho que a Loren joga antes dele também. Vamos lá. Opa. Trocou bastante, tá? Me salvou, beleza? Aqui eu vou tirar a barra do Shuu. Aqui eu vou usar a Megan. A, desculpa. A Loren pra tirar a barra da Megan lá da direita. Agora eu tiro da Megan da esquerda. Desculpa. É, da direita e da esquerda. Não sei. Tirar a barra da Cassis. Agora eu tento stunar de novo. Aqui tá stunando todo mundo. Vocês estão vendo, né? Bater no Shuu. O que é isso, gente? Agora o Shuu vai morrer praticamente, tá? Não tem mais muito o que ele fazendo. Então já se inscreve aí no canal, tá? Se você chegou até agora e não se inscreveu, pô, se inscreve aí, mano. Pô, bem tranquilo aqui, né? E também deixa o seu like aí, tá? Que é bem importante também. Tá bom? Se quiser fazer aí um code, fala comigo lá no Facebook ou no Instagram. Como eu falei, barreldeolivegame, barreldeolive no Facebook e arroba eldeolivegames lá no Instagram. Tá bom? Vamos bater aqui no Shuu. Tá quase morrendo. Bate nele de novo. Vamos bater. E morreu. Beleza? Então aí se vocês passaram com outro time também, deixem nos comentários aí pra ajudar outras pessoas, tá? Nem sempre aqui as pessoas têm somente esse time. Dá pra você usar a Night 5 de normais também, aqueles... Um Ganymede da vida, da produção Verade, tá? Então, deixa aí nos comentários o time que vocês passaram. E se vocês passaram com esse time aqui, né? Com a minha ajuda, beleza? Esses times aqui que eu faço, né? Com o time farmável, é mais mesmo pra mostrar pra vocês como que a gente passa, né? A estratégia, no caso. Tá bom? Nem todo mundo sabe qual é a estratégia que você pode utilizar aqui nesses andares. Beleza? Então é isso aí. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal aí também. Tá bom? Então valeu e até a próxima.